A meu lado está Edson Torreta, que é diretor da Vida Bela. Ele está aqui no oitavo feste, beleza, com um belo estande. Boa tarde, Edson, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde. Qual é a linha de produtos que a Vida Bela trabalha? Hoje a gente tem uma novidade. Hoje nós somos o primeiro distribuidor oficial da Revlon, trazendo o Brasil, trouxemos para Porto Alegre e Rio Grande do Sul, onde estamos trazendo essa marca, que é uma multinacional importada, e estamos começando um trabalho de distribuição dessa marca tão famosa. Há quanto tempo existe a Vida Bela? A Vida Bela está em Porto Alegre há sete anos. Começamos com a marca Tanagra, que é uma empresa nacional de São Paulo, e onde detém tecnologias que exportam para o mundo todo. Mas são os produtos que podem ser considerados como carro-chefes da Vida Bela? É, o começo foi realmente a Tanagra. Ela lançou a nanokeratinização, que é um tratamento através de moléculas, no fio, nanomoléculas, e houve uma evolução no alisamento, usando o Fóton, sistema Fóton Heronon. E continua inovando. Hoje tem o lançamento, nessa feira, que é a escova molecular, que vem substituir o formol. Não tem ativo nenhum de formol, é só a base de cisteína e amino, onde a gente vai ter agora todas as loiras, os cabelos mais necessitados. A gente vai conseguir fazer a redução do volume e chegar mais próximo do liso, a um alisamento, sem danificar o fio e sem correr risco à saúde. Obrigada, Edson. Obrigado a vocês pela atenção e pelo carinho que vocês nos dão. A meu lado agora está Rodrigo de la Lastra, de cabeleireiro, e está aqui no oitavo Feste Beleza pela Vida Bela. Como é que vai ser a sua apresentação, que vai se iniciar daqui a pouco aqui no palco principal? Nós trazemos principalmente tendências internacionais. O que a gente apresenta no palco são cortes programados. Aqueles cortes de cabelo que a gente faz um rabo de cavalo, corta, o cabelo cai todo repicado em apenas um minuto, em duas tesouradas. O principal é conseguir trazer técnicas modernas, com bastante facilidade para o cabeleireiro cortar o cabelo. E sempre fazendo um show, mas ao mesmo tempo conseguindo trazer técnicas do dia a dia do cabeleireiro, para que ele consiga realmente adaptar o que ele aprendeu aqui no Salão de Beleza. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, foi um prazer poder estar aqui para vocês, para todo mundo aí da NET, pelo programa Opinião Livre. Muito obrigado e até o ano que vem. A meu lado agora está a Daniela Reck, que é diretora comercial da D&D, que está participando aqui do oitavo feste, beleza, assim como tantos outros eventos, também a DeBuilt. Como surgiu a D&D? A D&D, na verdade, como empresa constituída, ela já está há 13 anos nesse mercado no Rio Grande do Sul, mas ela já existe há mais de 20 anos, através do seu fundador, que é o Dael Martins, que é o meu sócio, e que agora há 13 anos estamos juntos, ampliando, trazendo sempre novidades para este mercado, trazendo principais marcas de cosméticos profissionais para o Rio Grande do Sul, e empreendendo nesse mercado gaúcho, que é bastante crescente sempre. Quais são as principais linhas de produto que a D&D trabalha? A D&D distribui com exclusividade no Rio Grande do Sul as marcas medicatrias, trabalha também com a marca Estratos da Terra, e a sua última aquisição, sua última parceria foi a Laca, que é uma empresa de cosméticos também profissional, que existe há mais de 50 anos em Buenos Aires, na Argentina, e que agora veio para o Brasil, e o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a recebê-la para iniciar os trabalhos de expansão dentro do mercado, exclusivamente profissional. Obrigada, Daniela. Obrigada também, e se quiserem conhecer os nossos produtos através do site, que é o www.didacasoseticista.com.br. Estou aqui com a Kátia, que está representando aqui as maquiagens Caterine Hill, e também a D&D distribuidora também faz a distribuição das maquiagens. Tem todo o material, é o representante da Caterine Hill, aqui no Rio Grande do Sul, trabalha com toda a linha de maquiagem, e trabalha também com outros produtos dentro de estética, desde material descartável até móveis, Então, vai encontrar tudo lá na D&D. Tudo que você precisar, você vai na D&D que tem. Tudo que a gente utilizar aqui, você vai encontrar lá na D&D. Inclusive esse rímel super poderoso, né? Que deixa um olhar maravilhoso. Kátia, isso é um gloss que você mistura com a sombra? Isso, é um gloss em color, que eu misturo com uma sombra, e ela vai ficar fluorescente. Então, essa é a ideia. Uma maquiagem bem marcante, algo que tu vai usar pra noite, ou pra um evento, alguma coisa mais especial. E o legal é que ela fica fluorescente. Mas pode ser qualquer tipo de sombra, ou é uma exceção? É uma sombra específica, na verdade, porque ela é muito micronizada, ela é muito fininha. Então, ela faz essa cobertura e tem uma cor muito marcante, né? E olha como fica lindo. Pra ela que é morena, então. Muito obrigada, Kátia. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Boa tarde.